Música Estamos no junho verde, mês de conscientização da escoliose. A campanha incentiva o diagnóstico precoce para um tratamento adequado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença atinge cerca de 2% da população mundial. No Brasil, existem mais de 6 milhões de pessoas diagnosticadas com escoliose. De repente, uma dor que surge na coluna. Com o passar do tempo, surgem as curvaturas em formato de S ou C. Dores que afetam as crianças, adultos e idosos. Uma doença que se desenvolve ao longo dos anos, assim é a escoliose. Esse especialista em ortopedia e cirurgia da coluna garante. Quanto antes for identificada, menores serão as consequências. Quando diagnosticada, na maioria das vezes, claro, no início, ela pode ter um curso mais benigno. Ou seja, evitar uma cirurgia, evitar um tratamento mais agressivo. Assim como também desmistificar. Lembrando que a gente tem vários tipos de escoliose, mas a gente está falando principalmente da forma mais comum, que é a escoliose idiopática do adolescente. Fatores genéticos, neuromusculares, congênitos e até idiopáticos. Para os casos em que a causa da doença é desconhecida. Variações da escoliose que afeta a coluna comprometem na capacidade pulmonar, além de problemas cardíacos que muitas vezes afetam a autoestima, provocadas pelas fortes dores decorrentes do desgaste da coluna. Foi aos 18 anos que Fabiana descobriu a escoliose. E isso a partir de uma percepção pessoal do próprio corpo. Tinha muito problema de postura há muito tempo atrás, antes de descobrir a escoliose. Então eu usava um coletinho para me ajudar no dia a dia, mas isso foi sem ter noção que era a escoliose. Na escola, eu tinha muita mania de carregar a mochila só de um lado. E a gente usava muitos livros, né? Então pesava muito de lado, tanto que um lado meu, meu ombro é um pouco mais baixo do que o outro, porque eu fiquei muitos anos fazendo isso. Posturas corporais inadequadas que quase sempre passam despercebidas, em que as consequências podem se refletir no próprio corpo. Condição que o médico alerta, a cura inicial começa na prevenção. A prevenção da escoliose, na verdade, principalmente a do adolescente, ela é muito difícil, porque isso é uma questão de rotação vertebral. Então exercícios, musculação, fisioterapia, melhorar a musculatura, existem alguns trabalhos que mostram que pode ajudar e impedir a evolução. Para a Fabiana, o procedimento cirúrgico não foi necessário, já que na avaliação médica, a coluna dela não apresentava 45 graus de curvatura, quando a cirurgia é recomendada. Apesar de não ter passado pelo procedimento, a redatora segue se cuidando e seguindo todas as orientações médicas. Eu tive que trocar travesseiro, cadeira, cama, porque eu durmo muito torta justamente por causa disso. Porque um lado meu é mais curvado, automaticamente eu durmo meio assim. Então, às vezes eu acordo com muita dor, assim, e eu não consigo controlar isso. Então, eu tive que fazer toda essa troca para, pelo menos, amenizar um pouco a dor que eu sinto. Mas eu sempre dormi muito assim, torta. Então, eu sinto muitas dores, às vezes.